eu tô aqui na loja tava dando uma olhadinha lá no nosso canal mostrando nesse momento a gente tá com 2.967 inscritos faltando muito pouquinho pra gente bater os três mil então eu nem avisei o rafael ele me xinga muito quando eu faço essas gravações aí fora do padrão e nem aviso ele mas eu vim aqui só para colocar esse esse pequeno desafiozinho para vocês ela falta um pouquinho gente falta bem pouquinho para chegar em 3.000 então avisa já aquele seu amigo aí que ainda não é inscrito pede para ele se inscrever a gente bater no 3.000 eu volto aqui de novo posto mais uma receita sei que vocês gostaram da APA com a ZAP5 chegando em 3.000 posto mais uma beleza valeu gente brigadão pelo apoio de verdade hein um abraço